é bom falar um pouquinho para vocês sobre o banco 24 horas sobre tudo que vem vem acontecendo e aí eu queria entrar um pouquinho nesse nesse nosso case hoje a gente tem já 24 mil equipamentos pouquinho mais de 24 mil em mais de 1.100 cidades então a gente já consegue atender aí mais de 70 por cento da população brasileira e com o passar do tempo a gente foi vendo ali que em algumas regiões a gente tinha alguns empecilhos né então locais onde guarda de valor não chega locais onde a gente tem tem algum algum tipo de dificuldade para negociar com estabelecimento para instalar o banco 24 horas esses problemas de quanto quanto menor a cidade mais mais desses problemas a gente tem né então a gente desenvolveu algumas soluções que são essas do case então aqui até atrás de mim é o caminhão do do banco 24 horas nossa primeira solução móvel então o que que a gente faz cidades pequenas a gente vai agora o caminhão ele tá no nordeste né então cidades pequenas a gente vai lá geralmente negocia com com a prefeitura ou algum supermercado que tem um estacionamento ali e deixa ele por por um mês e aí as pessoas vão conhecendo perdendo também o receio né porque essas cidades pequenas é geralmente a segurança ali é uma coisa que que pega pro tanto estabelecimento quanto prefeitura então a gente deixa o caminhão faz meio que o teste da cidade então caminhão foi bem tem um volume bom de transação a gente vai lá e e consegue negociar com o estabelecimento a instalação do banco 24 horas e também serve para algumas situações emergenciais né então por exemplo se tem algum alagamento alguma coisa em em alguma cidade assim que as agências bancárias ficaram sem sem atendimento a gente pode levar o caminhão para lá também depois do caminhão a gente teve uma outra evolução que foi o container que também é muito parecido com caminhão né tem a mesma a mesma a mesma solução final só que aí aí não fica o caminhão um caminhão vai lá e descarrega o container e a gente coloca né a gente tem tem dois containers aí um grande um pequeno um com quatro máquinas e outro com duas máquinas também a mesma coisa do caminhão um tá no sul e o outro tá tá no norte uma outra coisa também que a gente começou que aí entra o case das cidades ribeirinhas também são duas soluções chama átimo e tótem que a gente esse tudo isso a gente chama de saque no comércio o átimo e o tótem nada mais é do que o estabelecimento usa sangria dele então a gente não tem a máquina física lá que tem um um cofre então ou a pessoa vai ou no átimo que é uma maquininha como se fosse um pintete e solicita o o dinheiro e o caixa do estabelecimento da então tem essa e tem o tótem também que o tótem ele fica ele fica apartado né não fica no caixa do estabelecimento e ele vai lá e pega um comprovante e aí volta para o caixa do estabelecimento e pega solicito de dinheiro então isso isso a gente fez especialmente no amazonas porque a gente tinha tinha muito problema com distância essas coisas né então as cidades que a gente atendia no amazonas no amazonas eram só três a quatro cidades e aí com essa solução a gente conseguiu aumentar para mais de 10 então assim eram cidades bem bem humildes bem locais assim bem é distantes que era muito difícil de chegar tanto é que foi foi uma coisa legal que nossa representante ela teve que ir de barco para os locais porque só tinha aqueles tecotecos e e era uma vez por semana assim então era bem era bem no extremo extremo e a gente vem evoluindo com com essa solução então a gente já tem aí mais de mais ou menos aí 100 tótens instalados e estamos contribuindo aí né para a inclusão do do dessa desse pessoal que que tem muita dificuldade né com dinheiro então e aí a gente faz a a roda girar né então muito bom a sangria do estabelecimento né que o dia o estabelecimento fica com um dinheiro ali então ele já faz já volta para o para o cliente final então faz girar a economia então isso é uma coisa aí que que a gente tem evoluído bastante